Quando você para pra pensar no campeonato espanhol, é provável que os primeiros times que venham à cabeça sejam Real Madrid, Barcelona e até Atlético de Madrid. Mas se você tá acompanhando La Liga da temporada 2021-2022, sabe que um outro clube, um pouco mais fora do eixo, vem se destacando. A Real Sociedad tem um jeito diferente de montar os seus elencos em relação aos gigantes espanhóis. E isso tem tudo a ver com o País Basco. A parceria La Liga e Peleja tá de volta. E o Radar Peleja de hoje conta o segredo por trás do maior celeiro de craques da Espanha. Pra começar a entender como a Real Sociedad conseguiu chegar no topo da Espanha, sem fazer grandes contratações, é preciso entender a cultura que existe por trás do clube. A Espanha é um país formado por diferentes culturas e diferentes povos, que até já existiam antes mesmo do Estado Nacional Espanhol existir. O povo basco é um exemplo disso. Os historiadores acreditam que o grupo tenha surgido há mais de 2 mil anos antes de Cristo, o que torna ele um dos mais antigos da Europa. A língua falada é o basco, inclusive a mais velha de todo o continente. Por conta de diversos processos históricos, o território onde a maioria dos bascos vive até hoje foi anexado pela Espanha no século XV. De lá pra cá, a região do País Basco é um território autônomo, que fica localizado principalmente na Espanha e uma pequena parcela na França. Apesar de não ser exatamente um país, boa parte da cultura basca foi preservada ao longo do tempo. Esse amor e valorização das tradições bascas se estende, claro, pro futebol. É comum que os clubes de lá, como a própria Real Sociedad, não contratem muitos estrangeiros e nem jogadores espanhóis sem vínculos com a região. O Atlético Bilbao, seu maior rival, tinha uma regra famosa de não aceitar jogadores que não fossem do País Basco. Em mais de 100 anos de história, o clube quebrou pouquíssimas vezes essa tradição e mesmo assim nunca foi rebaixado na La Liga. Então, pra esses clubes, a melhor forma de garantir um elenco cheio de bascos é investir na base, as chamadas canteiras. Foi assim que a Real Sociedad chegou no patamar onde tá hoje. E o craque do time e da seleção espanhola, Mikel Oyarzabal, é o maior exemplo disso. Ele nasceu em Eibar, uma cidade dentro do País Basco, e desde que começou a jogar bola, só vestiu a camisa de dois clubes. A do próprio Eibar e a da Real Sociedad, onde despontou. Essa história é muito comum nos últimos anos. Xabi Alonso, Javi Martínez, Fernando Llorente, Arteta e Aspili Queta são apenas alguns dos nomes revelados nas canteiras do País Basco. Logo cedo, talentos como esses são protegidos nos contratos com multas recisórias altíssimas, que não são negociáveis. Isso não impede a saída deles, claro, mas faz com que os gigantes europeus tenham que desembolsar uma grana pra levar. Esse dinheiro, porém, na maioria das vezes, não é usado pra outras contratações, e sim reinvestindo na base. Na Real Sociedad, desde os anos 90, isso tem resultado na implementação da Big Data nas análises de desempenho de jovens promessas. O trabalho feito por lá transformou a canteira de Zubieta em uma das mais famosas e cobiçadas do mundo. Desde cedo, relatórios e mais relatórios destrincham todos os aspectos do jogo de milhares de meninos com potencial. Foi assim que eles descobriram um garoto francês talentoso, mas que estava sendo dispensado por vários clubes no seu país por causa do corpo franzino. Foi na Real Sociedad que Griezmann teve a sua maior chance e conseguiu desenvolver sua habilidade e visão de jogo tão conhecida por todo mundo. A tradição do País Basco de formar craques segue na atual geração espanhola, com nomes como o goleiro Simon e os zagueiros Laporte e Martínez. Hoje, o time titular da Real Sociedad é formado por 80% de jogadores que vieram da base. Se depender do trabalho que é feito nas canteiras, o futebol espanhol vai estar bem servido por algum tempo. E você, sabia dessa tradição do País Basco de revelar tantos craques? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus